Supergirl, quarto episódio da sexta temporada, episódio titulado Lost Souls ou numa tradução livre seria Almas Perdidas E vocês conferem o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nil falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente comentar esse quarto episódio da sexta temporada de Supergirl Gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se essa é a sua primeira vez, aqui no Nerd Se Quiser Pensa se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeos de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação em comentários a trailers E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações para vocês serem avisados Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser Assim vocês não vão perder nada Vamos estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like Então vamos para o vídeo Mas iguais, o episódio aí dessa semana de Supergirl foi bacana Porque é o quarto episódio Isso daria como se fosse o primeiro real da sexta temporada Porque a primeira temporada teve 19 episódios Então eu precisaria de mais três para completar a temporada Os três primeiros episódios para completar a temporada E essa sexta temporada já começaria agora, nesse quarto episódio O que a gente vê é que no episódio anterior A Mixlis Essa menina que apareceu aí Que é a filha de Mixlis Ela usou a magia dela Para poder transportar A Kara Ela e o pai da Kara Até a âncora Que tinha lá na Zona Fantasma Que era o local onde eles poderiam chegar Acessar um portal para voltar para a Terra A mãe da Kara tinha construído isso Cara, eu até realmente entendo Porque a série como era Supergirl E tal Então todos os destaques que realmente Os personagens masculinos teriam É passado para os personagens femininos Porque você vê que Se o Zor-El era o cara Que praticamente era o chefe científico lá de Krypton E Krypton Também é o pai do Kal-El E tudo A irmã do Jor-El Que é porra A... É Lara? Ela porque é a principal ali da família dela Tanto que por ela que construiu Essa parada da Zona Fantasma Ela que construiu Essa... 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 Essa âncora aí Que era o seu ponto de... Um ponto de... Um ponto de salvamento Se tivesse algum problema Tinha como fugir dali E na verdade Se botar porra Na história porra Do Superman Mesmo porra Os personagens masculinos É que teriam essa incumbência Mas tudo bem Voltando a série Quando a Nix Ele porra Ela aciona os poderes dela Os três Eles parecem que se teleportam E caem Em outro lugar lá Porra Em outro lugar Da Zona Fantasma O pai da Supergirl Já fica Como sempre O cara está sempre Ele está sempre Porra pra baixo Mesmo Muitos anos ali na Zona Fantasma Então Ele não tem aquela esperança mais E aí Ele diz que Está a ver como é que está afetando isso A filha Porque A Zona Fantasma realmente Faz isso com as pessoas Que estão ali E ele vê o ponto isso Essa... Essa busca E tal E essa... Essa frustração Está fazendo a filha dele sofrer Aí a Nix fala Pô, não seja tão pessimista Papai El E aí Quando eles chegam E olham de novo E vê que Estão no lugar certo ali Porra A âncora Estava logo à frente ali Que é um local realmente Onde Estava esse espelho aí Que era O portal Para voltar para a Terra Então Vemos uma cena Por Damagan A gente vê lá Na cama Do laboratório E ela tem Um tipo Uns pesadelos Ela inclusive Vê lá A crisálida Do Do Fantasma Prime Aí E Vê que Ela começa a ver Que tem um local ali Ela tem essa ligação Eles A equipe Está rastreando O Fantasma Prime Que foi o principal Esse que Saiu de dentro Por do Scylla Do Drácula E Eles não conseguem Encontrar o cara Vê que Realmente Ele está já Infectando outras pessoas E tudo Então Eles têm que Conter isso Aí nós vemos Que a Lena Chega junto Com a Nianal A Nianal Estava fazendo Um tour Ali pela torre Com a Lena E parece que a Lena Agora vai Trabalhar junto Com eles A Magan acorda E sai Para a sala E o John E fala Você se levantou Magan Você tinha que estar lá Descansando Aí ela diz Que ela teve Ela teve essa visão Da crisálida Do Fantasma Prime E justamente Por isso É porque Ela A alma dela Foi Lá para a crisálida Mas O resquício De alma Que ela tinha No John Que voltou Para ela de novo Para poder sobreviver Então Fez com que Ela tivesse Essa ligação Ela entende Ela sente Onde realmente A crisálida Está E parece que Fica chamando ela E tudo Então Ele já tem Uma ideia De usar Esse Sentimento Que ela tem E juntar Com os poderes De De Transmissão Astral Que a Os poderes De processão Astral Que a Dreamer Tem Para poder Eles localizarem Onde está A crisálida Porque Eles tem Que destruir A crisálida Para poder Liberar Todas as Almas E as Almas Voltarem Para os Seus Respectivos Donos E eles Acabarem Com essa Infecção Que o Fantasma Da zona Fantasma Está Fazendo Então Eles Feiam Que os Fantasmas Que eles Prenderam Ali Eles Chamam De Prógeni Desse Fantasma Prime Que eles Ficam Tudo Agitado Ali E tal E aí Eles Vê Que Parece Que a Temperatura Caiu Na Grand Central Station Que é A Estação De Trem Lá De General City E Aí A Alana Tem Uma Ideia Ela Mostra O Equipamento Para Eles Que Ela Criou Ali É Uma Mochila Fotônica Para Do Ghost Bust Mas Ela É Uma Phantom Crap Que Ela Criou Que Já Era Uma Mochila Já Com A Arma Que Lançam O Raio No Fantasma E Já Com Tensão Só Ele Criou Armadilha De Fantasma Já Dava Tudo Pronto Na Arma O Brann Até Fala Poxa Caça Fantasma E Tal Não Mas Isso Aqui É Real Faz Essa Referência Aí Porque Realmente É Disso Que Se Trata O Brann E John Jones E Magan Lá Para Essa Estação Aí Chegam Lá Vê Que Fantasma Prime Ele Tinha Acabado De Já Pegar Uma Transeult E Nisso Quando Eles Chegaram Ele Fantasma Na Zona Fantasma Já Abeduzindo Não Como É Que Ele Fala Tava Ali Possuindo Realmente Uma Outra Uma Mulher Aleatória E O Brann Usa A Arma Consegue Capturar Esse Fantasma Só Que Aí A Alma Da Mulher Vai E Sai Já Sai Do Corpo Dela E O John Manda Magan Rastrear Essa Alma Que Sai Até A Crisale Para Encontrar O Vai Se Transforma No Fantasma E Já Começa A Tentar Lutar Com Ela E Tal Jogar De Novo Usar A Para Prender Só Que Aí Vem O Fantasma Prime E Como Já Abduziu Já Possuiu Várias Almas Ali Ele Já Está Até Com Um Tamanho Bem Maior E Quando Ele Assumir Almas O Suficientes E A Crisale Se Esse Fantasma Vem Nesse Prime Pega O Outro Que Estava Ali Da Mulher Que Criou E Entra Pelo Portal E Some Nisso A Gente Vê A Magan Voando Tentando Perseguir Essa Alma Da Mulher Que Estava Indo Para Xisálida Só Que Alguma Coisa Aconteceu Cada Vez Mais Que Chegava Perto Ela Vai Ficando Fraca Chegou Quase Calindo Aí O John Logo Vai Lá E Consegue Pegar Ela E Voltamos Lá Para Zona Fantasma Onde A Cara Nixley E O Pai Dela Encontram Lá Na Câmara O Espelho Só Que O Espelho Tá Quebrado A Cara Vai Aciona Lá Por A Máquina Porque Só Aparece Só Para Os Justos Que Pode Ser Acionada Essa Máquina E Tal Ela Vai Aciona A Máquina Aí Vem Que O Espelho Tá Fracionado Então Não Dá Para Realmente Funcionar Estão Presos Ali O Pai Da Cara Já Tá Logo De Pensem De Lão Poxa Tá Vendo Foi Tolo A Esperanças A Cara Pergunta A Nixx Se Ela Consegue Consertar Ela Vai Fazer A Magia Mas Não Funciona Aí O Pai Da Cara Não Vamos Desistir Nós Fizemos Aliado Falando Da Nixx Onde Era O Inimigo Nós Conseguimos Chegar Até Aqui Agora Você Vai Desistir Agora Aí Ele Fala Não Mas Não Tem Chance O Espelho Tá Quebrado Aí A Cara Fala Mas Você Que Conhecia A Mamãe Mais Do Que Tudo Tenta Pensar Como Ela Como Ela Faria Agora O Aí Ele Lembra Provavelmente Ela Deve Ter Um Outro Espelho Guardado Justamente Para Se Acontecesse Um Com Esse Espelho O Ginaldo Já Tinha O Sobressalente Onde Ela Poderia Guardar Aí Ela Diz Não É Um Depósito Então Eles Vão Vasculhar Nesse Depósito Para Poder Encontrar Esse Espelho Só Que E É Uma Grande Explica Para A Equipe O Que Houve Realmente Ela Diz Que Quanto Mais Ela Chegava Perto Da Alma Dessa Mulher Que Estava Indo Para Crisálida Mais Ela Sentia Como Se Estivesse Se Transformando De Novo E Aí O Brain Diz Que Isso É O Dilema Da Alma Que Como A Alma Dela Está Lá Na Crisálida E O Que Tem Nela É Só Um Fragmento Da Alma Dela Quando Ela Ele Perder Os Poderes E Tudo Mas O Brain Alerta Que Eles Tem Que Encontrar A Crisálida Logo Porque Se Ela Se Tornar Dura E Impenetrável Então O Fantasma Prime Ele Vai Acabar Tomando Tura Nacional Seria Inclusive O Planeta Todo Então Isso É Meio Complicado Ele Se Toca O Que A Magana Como Ela Tem Isso Ela Sente Realmente Onde Está A Crisálida No Caso Então Eles Pense Que Podem Fazer Isso Fazer Essa Ligação Para Poder Ela Chegar Encontrar Lá Onde Está Essa Crisálida O Lança É Realmente Tentar Evitar Uma Pandemia Global Aí Foi Meio Que Tipo Uma Referência De Que Nós Estamos Vivendo Agora Só Que Seria Uma Pandemia De Fantasma Da Zona Fantasma A Ela Vai Produzir Um Aparelho Que Realmente Combine As Habilidades De Projeção Astral Da Mianal Com A Detecção Que A Magan Tem Da Crisálida Então Justamente Ela Vai Criar Esse Aparelho Ali A Lena Vai Lá Poder Construir Esse Aparelho A Alex Chega Junto E Fala Que Realmente Ela Está Ali Para Ajudar Também Ela Confia Realmente Na Equipamento Aí O Brain Como Ele Está Sem Os Inibidores De Desligado Então Ele Está Sentindo Todas As Emoções Possíveis Ele Fica Nessa Aflição Nessa Amargura Porque Está Difícil De Encontrar A Super Gal Então Ele Está Comendo Para Caramba Ele Está Comendo Dantes Direto Rola Até Um Trocadilho Com Vício E Tal Que A Nian Não Chega Para Ele Fala Se Eu Sei Realmente O Que Você Está Passando Mas Se Você Quiser Falar Pô Sabe Que Eu Estou Aqui Para O Vício Aí O Brand Fala Não Mas Que É Isso Eu Posso Parar A Hora Que Eu Quiser Tranquilamente De Comer Esses Donalds Maravilhosos E Tal Que É Realmente É Um Trocadilho Com O Vício Lá Na Zona Fantasma O Pai Da Cicatriz Que Sequestrou Ele No Segundo Episódio E Acaba Que Quebrando Parece Que Tornozelo Ou De Locano Alguma Coisa Assim Não Consegue Caminhar Então Eles Tem A Opção Assim Ele Vai Ficar Ali E A Cara Vai Com A Nix Fala Que Realmente O Pai Dela Tem Razão Então Ele Vai Ficar Nesse Depósito E A Cara E A Nix Vão Lá Para Ancora Para Tentar Acionar O Espelho O Aparelho Que A Lena Vai Construir Precisa De DNA Kryptoniano Cara A Alex Sabe Que O DNA Kryptoniano Da Cara Que Tem Ali Tá Na Cristal Do Holograma Que Ela Deixou Parece Que É O DNA Digital Alguma Coisa Assim Então A Lena Pode Usar O Núcleo Do Deixar Cristal Para Poder Fazer Essa Construir Esse Localizador Para Poder Encontrar A Cara Quando Eles For Para Zona Fantasma Essa É A Idéia Deles A Lena Fica Assim Meio Reciosa Porque Ela Pode Não Se Conseguir Fazer Tudo Que Puder Para Poder A Ajudar A Cara Aí Alex Até Fica Ali Junto Com Ela Para Ajudar Nessa Construção Desse Aparelho Aí A Dreamy E A Magana Tipo Se Junta Os Poderes Para Justamente A Nia Tentar Achar Onde Está A Crisalda Ela Porque Como A Magana Detecta Nia Projeta Astralmente Então Ela Vai Até O Local Onde A Magana Está Detectando Aí Ela Encontra Ali Só Que Tem Uns Glitch Assim Que Ela Começa A Cara E Alex Lá Em Midvale No High School Entendeu Na É No Colégio Ela Estava Tendo Já Essas Exceções Já No Episódio Anterior E Tudo Não Sei Mas Ela Fica Naquela Parece Que Eles Conseguem Ver A Forma Astral Dela Nem Vai Para Cima Mas Ela Vai Se Desliga De Novo Pronto Está Lá No Local De Novo Na Torre E Diz Que Teve De Novo Mais Uma Visão De Midvale Novamente Tudo Nem Não Sabe Dizer O Que É Isso Mas O Local Eles Ainda Vão Tentar Realmente Achar O Local Certo Da Onde Está A Crisálida A Lena Já Está Com O Aparelho Pronto Justamente Para Desfazer E Localizar A Cara Só Que Por Conta Disso Eles Não Encontrarem O Local Certo Da Crisálida A Lena Vai Ter Que Modificar O Aparelho Para Poder Rastrear A Crisálida Em Vez De Rastrear A Cara Aí A Lena Fala Para Alice Mas Se Fizermos Isso O DNA Da Cara Vai Ser Substituído E Nós Não Podemos Não Poder Mais Encontrar A Cara De Novo Quando Chegar Na Zona Fantasma Aí A Alex Não Mas Nós Temos Que Fazer Isso Aí A Ela Mas Não Como Você Pode Chegar E De 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 Isso Aí A Alex Diz Mas Se Nós Fizéssemos Isso E Deixamos Outras Pessoas Talvez Até Milhares De Pessoas Morrerem Por Por Caso Disso A Cara Nunca Vai Perdoar Eles Por Caso Disso Que Ela Faria A Mesma Coisa Ela Se Colocaria Na Frente Se Colocaria A Salvação Para Dessas Outras Pessoas Na Frente Da Dela Ela Não Entende Realmente Então Ela Vai Ter Um Aparelho Para Poder Que Detect A Crisália A Cara Vai Liga Lá O Espelho Né Então Funciona Beleza Já Aparece Lá Por A Fortaleza Solidão Né Então É Para Lá Que Eles Vão E Tudo Aí A Cara Vou Encontrar Meu Pai Buscar Meu Pai Aí A Nique Se O Pai Dela Mandou Ela Para Lá Foi Um Tirando Então Na Verdade Ela Tava Falando Dela Também Né Nique Estava Falando Dela Mas A Cara Não Não É Isso Não É Desse Jeito Que Você Está Pintando Até Que A Nique Vai Se Revela Aí Diz Que Ela Que Estava Por Pouco Ela Poderia Ter Lá Um Portado A Garganta De Acabado Tudo Isso Mas Ela Depois Não Resolve Fazer Isso Então Ela Que Tinha Se Transformado No Caio Da Cicatriz Lá E Atacado O Pai O Espelho E Tudo Então Ela Está Por Trás Disso Tudo Né Ela Diz Isso Que Ela Tava A Intenção De Voltar Lá Para A Quinta Dimensão O Planeta Dela E Fazer Por Todos Aqueles Que Não Apoiaram Pagarem Todos Aqueles Que Não Apoiaram Ela Pagarem Mas Agora Como Abriu O Portal Ali Então Ela Vai Para A Terra Fazer Isso Na Terra É Mole Aí O Cara Diz Só Se Segundo Meu Cadáver E Aí Vemos A Galera Lá Encontrar Onde É O Local Onde Está A Crisálida Nos Esgotos Lógico Claro Eles Saem Por Ali Caçando O Local Certinho Rastreando Por O Atrizálida E Tal Aí Eles Vão Andando Pelos Esgotos Até Chega No Local Aí Vem Vários Fantasmas Aparece Ali O John Jones É Atacado Primeiro Por Ele Já Começa Já Pronto De Se Transformar E Manda Para Se Correr E Tal E Alex Vai Já Alex E O Brand Também Escorrendo Aí Chega Por Uma Certo Ponta Também Por O Brand Também Atacado Também Por Também É Ferido E Tal Já Começa A Se Transformar De Novo E Ele Já Chega E Fala Pô Continua 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 Alex Aí A Alex E A Nia Nó Elas Vão Entrar Subindo Uma Escada Aqui Assim Então Para Poder Chegar Até O Local O O O O O O O Quando Elas Chegam Lá Descove Que Realmente Aquele Montão De Vampiro Fantasma Ali Tudo Ali Em Volta Da Crisálida E Tudo Porque É Um Ovo Gigantão Cheio De Almas Ali Dentro E Tudo A Alissa Diz Pô É Amazona Fantasma Aqui Na Terra E E Aí Pô Como É Vai Chegar Até A Crisálida Com Esse Montão De Fantasma Que Já Estavam Vindo Para Perto Para Cima Delas E A Nianol Fala A Conquista Que Acontecer Não Pare Ela Vai Abre Tipo Um Túnel Até A Crisálida Que Aí Os Fantasma Não Podem Atacar E Aí A Alex Vai Correndo Ali Por Dentro Até Chegar Na Crisálida Só Que Aí A Nianol É Atacada Pelos Fantasmas E Depois Ele Fala Para Alex Vai Não Para Não Para Continua Ela Vai Ainda Bate Por Alguns Dois Ou Três Fantas Ali Ela Consegue Acionar Bater Na Crisálida E Aí Quando Vem Por O Fantasmão O Prime O Grandão Só Que Ela Consegue Realmente Perfurar A Crisálida Todas Essas Almas Voltam Para Seus Dormes De Direito E Aí Os Fantasmas Que Estão Ali Já Se Transformam Nas Pessoas Normais E O John Jones Também Já Volta Normal O Brennan Também A 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 Que Usa A Dream Usa Os Poderes Dela O John Jones Também E O Brennan Aciona A Arma A Bochila Fantônica Ali E Vai E Prende Esse Fantasma Prime Ali Pronto Ali Aí Realmente Conseguiram Vencer A A A A De Fantasma Prime Aí E Lá Na Zona Fantasma Tá A Nyx E Já Por Neltono Com a Cara Cara Eu Sei Que Ela Chega E Joga A Cara Em Cima De Um Spiner Lá Que Acaba Acionando Por Alta Destruição Da Parada Aí A Dix Fala Não Tudo Bem Eu Vou Dominar Tudo Lá E Tudo Porque Aqui Você Só Viu Uma Fração Dos Poderes Agora Lá Na Sua Terra Os Poderes Vão Ser Imenso Eu Vou Dominar Tudo Lá Aí A Cara Quebra O Espelho Né A Cara E Aí A Nix Fica Não 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 É Desesperada E Tal E A Cara Vamos 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 Ela Fica Lá Eu Sei Que A Cara Sai Correndo E Vai Explodindo Tudo Aparentemente Parece Que A Nix Ficou Ali Morreu Ali Mas Lógico Não Né Pro Ela Tinha Magia Dela E Podia Chegar E Sair Dali A Vai Ver Ela No Próximo Episódio Lá Na Torre A Lana Fala Sobre Justamente O Lance Do Cristal Que Perdeu Essa Chance Agora De Encontrar A Cara E Tudo Aí A Lena Falando Com Ela Tem Que Arrumar Um Outro Jeito Porque Sempre Há Uma Maneira Ela Diz Que Depois Que Eles Derrotaram Tudo Ali Que Ela Vai Se Retirar Porque Realmente Ali No Você Já Faz Parte Da Família Com Aqui O Se Lugar Ele Ainda Mais Você Que Tem O Melhor Scott Da Região Que Elas Estavam Tomando Ali Por Um Whiskey Então Brindaram Ali A Paz Novamente A Lana Glenda Vai Continuar Ali Juntamente Como Membro Da Equipe Da Super Gal Vai Ficar Maníaco E Eles Falando Sobre Justamente O Fantasma Prime Que Está Preso Lá Na Cela De Contenção De Lá Falando Que Realmente A Maganha Ela Consegue Sentir Ainda O Que Ele Está Sentindo E Tal Que Quase Com Instinto E Tudo Aí A Lela Tem A Ideia Aí Fala Assim Pô Não Mas Realmente O Fantasma Prime Ele Ele Age Como Um Cão De Caça Ele Por Rage Por Instinto Então Se A Se Conseguir Colocar Ele Para Isso Precisariam De Novamente O DNA Por De Kryptoniano Parece Que Ele Tinha Que Ter Passado Por Uma Explosão Solar Algo Assim E Tal E Aí Se Lembra Que Só Aconteceu Isso Duas Vezes Parece Que Foi Quando A Super Lutou Com O Tornado Vermelho Isso Da Primeira Temporada E Também Aconteceu No High School Quando Elas Estavam No High School No Middle Meus Pensamentos Que Eu Tenho Tido Do Middle E Tal Então Para A gente Salvar A Cara A gente Vai Tem Que Voltar No Tempo Vamos Tem Que Voltar Lá Para O High School Do Middle Island Isso Que É Estranho Porque Será Que Eles Têm Voltar No Tempo Para Poder Pegar O DNA Da Cara Para Justamente Desfazerem De Novo O Aparelho Por Detecção Por Que Aparelho Já Vai Entender Isso No Próximo Episódio Aí Lá Na Zona Fantasma A gente Vê A Cara Ela Conseguiu Fugir Do Local Lá E Vai Destrói Tudo Lá E Tal Em Tese Parece Também Que O Pai De Ela Também Foi Nessa Explosão Também Não Sei Agora A gente Vai Ter Que Esperar O Próximo Episódio Para Poder Realmente Saber Para Conferir O Próximo Episódio E Também Dico Vocês Que Assista Esse Quarto Episódio Agora Se Vocês Já Assistiram Deixe Aqui Nos Comentários A Sua Opinião Dizendo O Que Vocês Acharam Do Episódio O Que Vocês Mais Gostaram Ou Até Se Não Gostaram Vocês Comentem Não Deixe De Comentar Porque Como Eu Sempre Digo O Importante É A Tweet Instagram Siga A gente Essas Redes Sociais Aqui Para A gente Trocar Uma Ideia Cara Cara Eu E Vocês E As Redes Sociais É A Bela Forma Que Tem Para A Gente Interagir Então Siga A A Aqui Nas Redes E Para Vocês Que Assistiram Esse Vídeo Até O Finalzinho E Deixaram Seu Like Vocês Estão Aqui No Meu Coração Mas Peço Mais Vão Se Amarrar Fazendo Isso Você Me ajuda Demais A Continuar Seguindo Aqui Com O Canal Por Entrando Fazer O Canal Crescer Mas Eu Só Vou Conseguir Isso Com A A De Vocês Meus E Quartinhos Compartilhando Os Vídeos Do Canal Vamos Lá Dá Essa Força Aí E Para Encerrar Eu Sou Nerd Do Século XX Feliz Da Vida No Século XXI Até Próximo Vídeo Tchau